Pei morreu! Supera! Quem tá aqui é o Tobi! Ele não te dá prazer! Finei o Dilda! Tem que matar mesmo e acabou, Ryuki! Droga, soldado! Isso aqui tá um nojo! Cara, inicialmente o meu personagem era para ser uma paródia do Guts de Berserk, né? Que é um dos melhores personagens já escritos na minha opinião, tá ligado? Mas conforme o colisão foi ficando mais complexo, a história foi ficando mais densa, né? O personagem também precisou se adaptar a isso, né? E com isso ficou bem mais original e único, sabe? Não brinque comigo! Como e por que me trouxe até aqui? Vem de ser o anão, desfaça o seu ventiço! Ou eu quebrarei todos os seus ossos! Mas aí, na moral, vocês tem que ver, isso vai ficar iradíssimo, meu amigo! Colisão dia 8 de janeiro! Tamo junto! Ele não te dá prazer! Finei o Dilda! Tem que matar mesmo e acabou, Ryuki! Droga, soldado! Isso aqui tá um nojo! Cara, inicia!